Literalmente no momento ali do acidente. Meio dia e 43, vem comigo. Jota Júnior tá me chamando com informações ao vivo com o Muxilink. Coloca o Jota aqui, qual que é a sua notícia, Jota? Diga lá. Informação, salsicha, de acidente também, de grandes proporções, assim como você trouxe agora lá de Astorga. Só que de Astorga nós vamos relatar o que houve hoje pela manhã em Mandaguari, no Jardim Esplanada, no cruzamento da linha Férrea, no cruzamento da Avenida dos Pioneiros com a Rua Santos Dumont. A autorista de um vectra diz que não percebeu a aproximação da locomotiva e foi realizar a travessia como faz costumeiramente. Ele acabou sendo atingido na lateral pelo trem e o carro arrastado por vários metros. Acontece que nesse trajeto, nesse tanto arrastado, ele conseguiu tirar o cinto de segurança e saltar do veículo, o que ocasionou a ele alguns ferimentos leves, cortes, arranhões, algumas lesões e contusões. Ele então socorrido, sem risco de morte. Mas, acidente de grandes proporções, dá para perceber nos danos em que o veículo sofreu também, que foi de grande monta, viu, salsicha? De novo, né? De novo um acidente na linha do trem, lá em Mandaguari, onde a linha corta toda a cidade. A gente vê a imagem ali, olha lá, olha lá, a locomotiva vindo, pegou e saiu arrastando o veículo na beira da linha, isso lá em um dos cruzamentos lá na cidade de Mandaguari. Vem comigo, vem comigo aqui, fazendo um favor. Mochilinho que coloca o J novamente aqui. Tchau, tchau, tchau.